Fala Traders! Aqui quem vos fala é Trader Dell e neste vídeo vamos estar falando aí sobre uma das batalhas épicas do mercado de smartphones, a gigante Apple norte-americana contra a Xiaomi, a gigante asiática, empresa chinesa. Então vamos ver as notícias, já estão vendo a notícia aí né, Xiaomi bate Apple no ranking de fornecimento de smartphone, é o que vocês estão lendo aí, a Apple foi a terceira maior fornecedora mundial de smartphones no segundo trimestre de 2021, de acordo com as estimativas de remessas de smartphones divulgadas pela Canalys. As vendas de smartphone iPhone da Apple foram surpreendidas pelas vendas de smartphone da Samsung, que sempre foi a primeira, e da fabricante chinesa de smartphone Xiaomi. A Xiaomi ultrapassou a Apple ocupando o segundo lugar pela primeira vez na história, então pessoal, se vocês quiserem continuar acompanhando esses números que vão estar aqui, eu vou mostrar aqui nesse grafiquinho. Então a Samsung sempre dominou o mercado de smartphones pelo mundo em primeiro lugar, mas o segundo lugar foi conquistado aí, nesse trimestre de 2021 pela chinesa Xiaomi, mas que não foi simplesmente um segundo lugar né, porque se a gente olhar em nível de crescimento né, a gente temos aqui a Samsung 19% de fatia de mercado, e 15% de crescimento. Nós já vemos a Xiaomi aqui ó, em segundo lugar com 17% de fatia de mercado, colado ali na Samsung, mas um crescimento de 83%, você já vê que já vem colando na pancada né, e a Apple com 14% de fatia de mercado e 1% de crescimento seguidas já pela Oppo e pela Vivo, que são duas empresas chinesas. Mais pra frente se vocês quiserem a gente fala dessas duas empresas aqui, que também já vem numa pancada de crescimento, ou seja, as três asiáticas vem aí engolindo o mercado, um mercado esse que elas já vêm conquistando, porque se você pegar aí os principais países onde esses smartphones começaram a atacar né, um deles foi a China, claro, porque as empresas são chinesas, e o outro foi a Índia, que se você juntar a China com a Índia, já dá um terço da população do mundo né, então fica difícil brigar com os chineses aí, engolindo esses dois mercados, que são o mercado chinês e o mercado indiano. Então a gente tem aqui o resto das informações né, o crescimento da Xiaomi deve-se aos negócios no exterior, com a empresa aumentando a remessa de mais de 300% na América Latina, no Brasil realmente a Xiaomi veio com força né, 150% na África e 50% na Europa Ocidental. A Xiaomi é conhecida por vender smartphones mais acessíveis e seu preço médio de venda é cerca de 75% mais barato do que os iPhones né. A gente sabe que a gente não pode olhar friamente esses números, porque o modelo de negócio da Apple é muito diferente da Samsung e da Xiaomi, eles focam mais em smartphones premium, eles praticamente não têm smartphone intermediário, então esse crescimento principalmente da Xiaomi vem da fatia de mercado aí de smartphones mais intermediários, mas a Xiaomi recentemente lançou os seus últimos celulares já com preços ali, se iguais não, até maiores e mais caros do que a própria Apple, smartphones já competitivos em tecnologia, essa briga vai longe ainda, na minha opinião não fica só restrito aos smartphones intermediários não né, igual eu tô falando aqui ó, no futuro para ultrapassar a Samsung, o canal sugere que a Xiaomi precisará aumentar as suas vendas de aparelhos de última geração, como o Mi 11 Ultra, depois a gente já pode, a gente pode até dar uma olhada aí, se vocês quiserem que a gente continue falando da Xiaomi, vamos para o gráfico dar uma olhada como nós investidores poderemos ter alguma vantagem sobre essas notícias, vamos aqui para o gráfico, quem acompanha aqui o canal sabe que a gente faz lives todos os dias de domingo a quinta-feira no mercado de Hong Kong, o índice HK50, e por coincidência as ações da Xiaomi é listada na bolsa de Hong Kong, vocês vêem aqui, Xiaomi HK Share, a empresa chinesa aí, ela é listada na bolsa de Hong Kong, justamente a bolsa que a gente opera todos os dias aí das 10h15 da noite, e as ações da Xiaomi abrem as 10h30 da noite, e a gente estava acompanhando as ações da Xiaomi enquanto a gente operava o HK50 que abre as 10h15, e as 10h30 a gente ia dar uma sapiada aqui, eu fiz umas marcações para o pessoal que acompanha o meu canal e pudemos ver essa explosão da Xiaomi nos últimos dias, se eu não me engano foi sexta-feira, em tempo real teve pessoas que estavam na live aí que puderam entrar comprado às 10h30 da noite pessoal, então fiquem atentos, aqui na nossa corretora Tink Markets, você pode estar negociando até um décimo da ação, então você não precisa comprar uma ação inteira, você pode comprar uma fatia pequenininha da empresa, e se a gente olhar o valor da empresa, compensou muito no dia que a gente estava aqui, porque estava 26 dólares e 95 centavos por ali, chegou até a 26 e uns quebradinhos aqui que caem um pouquinho, nessa pancada que deu para cima já subiu para 28 e 30, tendo potencial ainda de continuar crescendo, a gente estava acompanhando, pudemos ver aqui essa explosão em tempo real vivo aqui pessoal, com os inscritos do canal na nossa live que começa às 10h15, então se você quiser continuar acompanhando, deixe nos comentários se você quer saber mais sobre empresas que dá para negociar à noite, por exemplo a Xiaomi daria para você ter comprado elas às 10h30 da noite, beleza? E pudemos ver isso aqui acontecendo em tempo real, porque estamos aqui todos os dias às 10h15, começa um pouquinho antes às 22h, a gente vai falar mais sobre a Xiaomi, uma empresa que eu já vinha falando, e vamos estar entrando aí nessa questão de potencial de crescimento, mas a gente vê que as ações aí estão com 28 e 30, se você comprasse o 0.10, ou seja, um décimo da ação, você ia precisar de uma margem aí de 2 dólares e 80 centavos, depois a gente entra nesse mérito de cálculos aqui, mas com 2 dólares e 80 centavos você adquiria um pedacinho aí da Xiaomi, beleza? Vamos dar uma olhada no que aconteceu na Apple, ao contrário do último dia de negociação da Xiaomi, na semana passada, a gente tivemos uma pancada para baixo da Apple, a Apple que chegou a ser negociada aqui a 149 dólares, praticamente 150 dólares, teve uma porrada para baixo aqui de quase 4 dólares de queda, então ao contrário da chinesa Xiaomi, que deu uma porrada aí na última semana, né? Se você for ver, é uma vela aqui diária bem maior do que as últimas, já tinha começado a dar uma pancada aqui embaixo, nesse canal de alta que eu marquei aqui, o pessoal que acompanha o canal vem vendo essas marcações, a Apple, ao contrário, deu uma pancada para baixo, e vamos ver se vai ter alguma correção, a Apple que acabou batendo aí topo histórico aí na semana passada, então deu um pico para cima, pode ser aí o último suspiro para os investidores fazerem uma realização de lucro e talvez trazerem os preços mais para baixo para continuar negociando. Em contrapartida, a Xiaomi aproveitou o cenário para poder dar uma recuperada nos seus preços que vinham caindo bruscamente, mas com o aumento das vendas e com a notícia aí de conquista de segundo lugar em vendas, deu uma explosão para cima com um potencial absurdo de continuar subindo, a gente pode dar uma olhada aqui também no índice do HK50, onde as ações da Apple é listada, você vê que nos últimos dias também houve uma recuperação bem forte desse índice, entendeu? Mais para frente, se vocês quiserem continuar, a gente pode falar aí da participação em porcentagens da Xiaomi no índice HK50, como eu disse aí no começo, as empresas da Xiaomi é listada na Bolsa de Hong Kong e pode ter uma forte influência aí na recuperação ou não desse índice HK50, como eu venho falando há muito tempo. Está aí o gráfico de Hong Kong e lembrando que todos os domingos, a quinta-feira estamos aqui às 10h15, tirando dúvidas sobre CFDs de ações, índices, ETFs e fundos, no caso a gente também opera aqui fundos de ouro também, é uma opção mais barata do que operar o par de Forex Shaw SD, beleza pessoal? Então é isso, para essa semana vamos continuar colhendo informações sobre as empresas, provavelmente a gente pode ter aí um recuo da norte-americana Apple, que bateu o topo histórico ali, está no seu preço máximo, deu uma pancada para baixo aí no último dia de pregão aí da semana passada, e a Xiaomi deu essa explosão para cima, também um pouco motivada pelas notícias. Então é isso galera, muito obrigado, se inscrevam no canal, deixem os comentários se você quer que eu fale de alguma empresa em específico e se você quer negociar empresas com zero corretagem e com ações fracionadas, você pode estar se cadastrando no link aqui abaixo desse vídeo, na nossa corretora Tink Market. Valeu galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho